Fala, galera! Belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal do Ciência e Brisa. E no vídeo de hoje eu queria apresentar para vocês um projeto pessoal meu que ocupa um espaço muito especial no meu coração, que é o SIMSUS. O SIMSUS, na verdade, é um programa que esse nome está associado a uma abreviação de Simulation of Magnetic Suspensions. Então, simulações de suspensões magnéticas. E ele seria o produto principal da minha tese de doutorado. É um programa que eu escrevi em Fortran e que eu venho trabalhando nele há muitos anos. É um programa estritamente acadêmico que, recentemente, eu decidi transformar num programa também open source para que as pessoas pudessem ter acesso ao código-fonte e pudessem também utilizar esse programa para fazer simulações computacionais vinculadas a esse contexto, que é um contexto bem particular e bem específico de simulação de comportamento de microestrutura de suspensões de partículas magnéticas. Mas o código foi desenvolvido de uma maneira em que você conseguiria adaptar ele para resolver talvez outras físicas que estivessem vinculadas a sistemas de interações entre corpos. Então, por exemplo, se a gente pensa, sei lá, no plasma. Plasma é um assunto muito legal da física e a galera tem muito interesse científico em entender o comportamento de plasma porque isso tem aplicações fundamentais na nossa compreensão do universo mesmo. Muitos corpos celestes são formados por plasma, inclusive o nosso Sol. E o plasma é um estado estranho da matéria que tem propriedades eletromagnéticas muito acentuadas e, ao mesmo tempo, ele tem um tipo de padrão de movimento que lembra muito uma coisa fluida, um líquido. Tanto que a gente tem um periódico famoso que é o Physics of Fluids e tem o Physics of Plasma. Então, também, porque é um assunto que tem uma correspondência com fluidos. E o que é o plasma? O plasma é um gás muito, muito quente, que é tão quente que algumas partículas subatômicas pulam para fora dos átomos. Então, é um gás ionizado à alta temperatura. Então, esses íons que são cargas elétricas ali, eles vão interagir espacialmente. São partículas positivas e negativas que têm uma distribuição espacial, vão estar sujeitas a forças de interação de longo alcance. Essa força de Coulomb, por exemplo, essa força elétrica entre prótons e elétrons, enfim, partículas eletricamente carregadas, ela tem uma lei do inverso do quadrado à distância. Então, é um tipo de sistema físico que, na sua microestrutura, vai estar regido por interações de longo alcance que vão ter potenciais com decaimentos, enfim, específicos de cada tipo de interação física. Então, o Simpsons é um código que se baseia muito nessa ideia de computar interações de longo alcance entre sistemas de partículas. E eu queria, então, apresentar esse projeto aqui para vocês, para a comunidade do Sense Brisa, com várias intenções por trás. Então, uma primeira intenção é para tentar gerar conteúdos que vão ser interessantes para aquelas pessoas que têm interesse, por exemplo, em entender melhor como é que funciona uma simulação computacional. Às vezes, fica uma coisa muito abstrata e, ao mesmo tempo, é uma coisa que desperta um certo fascínio e, quando você vai entendendo como a coisa acontece em termos de código, em termos de estrutura algorítmica, em termos de lógica, de operação, eu acho que esse encanto até aumenta. Eu lembro quando eu comecei a mexer com simulação computacional, isso em 2005. Então, vai fazer já 20 anos, ano que vem, que eu trabalho com simulação computacional de problemas vinculados à mecânica dos fluidos. E, quando eu comecei a mexer com isso, ainda muito jovem, aluno de pibique, essa coisa me gerava um fascínio que eu não sabia nem explicar muito bem, que eu acho que era um fascínio meio que estético. Eu sou essa criança que viu a internet chegar no planeta. Então, eu me lembro da relação que eu tinha com computadores já muito novo, e era uma relação de fascínio, de paixão. Cadê o bug? Sempre fui esses moleques nerds de computador. E, quando eu comecei a brincar com simulação computacional, eu não sei, eu senti um certo poder, sabe, de estar no meu computador lá na casa dos meus pais, que eu morava com eles, e eu vou fazer uma simulação aqui de um problema. Entender que eu estava ali operando código e usando computador para fazer conta, para entender o comportamento de um sistema físico, isso, para mim, vinha na forma de um superpoder, assim, né? Então, sempre fui muito apaixonado pelas simulações computacionais, e eu queria também dividir um pouquinho dessa paixão que eu tenho com vocês por meio desse conteúdo que eu estou gravando aqui, direcionado à apresentação desse projeto, que é o Simpsons. A ideia, na verdade, é que esse vídeo de hoje, ele inaugure meio que um pequeno mini curso dentro do Ciência Brisa, no qual eu vou gravar aulas curtas falando sobre o Simpsons, mas tentando trazer junto para essa apresentação do código, de como rodar uma simulação. Então, vai ser um curso prático, vou ensinar vocês a usar esse programa que eu escrevi para simular coisas, né? Vou ensinar como é que você configura uma simulação, como é que você executa, como é que você faz uma animação usando um programinha também open source, que é legal para caramba para esse tipo de finalidade, que é o Ovito. Então, vai ser uma coisa muito, assim, hands-on, mão na massa, mas, ao mesmo tempo, cheio de contação de história e de vagações. E aquela coisa mesmo, assim, que vocês conhecem, que é o Ciência e Brisa. Tem que ser um negócio também prazeroso para mim, interessante, e que tenha um, assim, como é que eu posso colocar assim, que se encaixe dentro dos meus projetos de dominação mundial, né? Porque, na verdade, essa coisa de divulgar esse programa também faz parte de uma visão estratégica que eu tenho para o encaminhamento da minha própria pesquisa, assim, né? A gente que mexe com pesquisa científica, a gente tem também um certo dever para com a sua própria área de divulgar as coisas, porque um dia, né, eu não estarei mais encarnado aqui nesse corpo, esse espírito vai se desprender desse corpo e vai continuar a sua missão em outros planos de existência, experiência, é o que eu acredito. E isso que eu fiz nessa encarnação, se eu não divulgar, vai morrer junto com esse pedaço de carne aqui. Então, tem um papel importante de divulgar o que foi feito, né? E eu sou um cara que eu acredito, assim, nessa coisa da filosofia do software livre, de você mostrar tudo de graça, que tem a ver com conhecimento, pra quem quiser melhorar o que você fez, possa ter essa oportunidade, né? Porque, no fundo, isso aqui não é sobre mim. A minha pesquisa, pra mim, é mais do que eu, assim, né? É uma coisa que eu tenho aqui uma responsabilidade de divulgação. Então, a ideia também é que outras pessoas possam ter acesso ao código-fonte desse programa e possam modificá-lo, e possam melhorá-lo, e possam distribuir pra quem quiser melhorar também, né? Porque é assim que eu acho que deveria ser código. O código deveria ser assim, né? Não deveria ser uma coisa, assim, usada pra gente ficar bilionária. Essa, inclusive, é uma questão que eu tenho, assim, que eu acho que é um grande desencanto que eu tenho na minha própria vida, né, pessoal. Porque quando eu comecei a mexer com computador nos anos 90, e molequinho, 10 anos de idade, adorava ir pra loja de informática e ficar lá vendo o neguinho desmontando e montando o computador, achava aquilo muito fascinante. Eu tinha uma convicção, assim, cristalina, de que a tecnologia, ela seria usada sempre a serviço da construção de um paraíso na Terra. Porque eu era criança, cara, e achava que o ser humano adulto sabia o que estava fazendo. Olha que besteira. E aí eu fui vendo, na verdade, que não, cara. Que a gente usa a tecnologia simplesmente pra ficar rico, pra poder controlar o comportamento coletivo das pessoas, pra poder capturar a consciência das pessoas e a sua atenção e o seu foco dentro de uma estrutura que tem uma interface que foi desenvolvida por pessoas muito maquiavélicas pra prender seres humanos naquela interface e ficar o dia inteiro nessa merda aqui, fritando, né? Então eu entendi que a tecnologia foi caminhando por caminhos, assim, muito menos nobres do ponto de vista da consciência humana. Eu acho que isso também tem a ver com o fato de que a gente trabalha muito sob esse prisma, né? Que é um prisma capitalista, na verdade, de querer ficar rico escrevendo código e vendendo código pras pessoas. E acaba que, assim, a gente vai educando as pessoas pra serem usuários, consumidores de tecnologia e muito pouco desenvolvedores de tecnologia, né? E a emancipação do ser humano tecnológico, assim, do século XXI e tal, é ele saber construir as suas tecnologias para que ele possa fazer o que ele quiser com essa capacidade de construção. Então quando você faz um curso de engenharia, né? A engenharia mecânica, por exemplo, na faculdade onde eu trabalho, fica na faculdade de tecnologia. Então a faculdade de tecnologia, ela dá cursos para engenheiros, que entende-se que aqueles engenheiros vão ser produtores de tecnologia, vão desenvolver tecnologias. Agora, pra você desenvolver tecnologia, isso existe um treinamento muito árduo. Você tem que praticar uma série de competências, habilidades, tem que saber matemática, cálculo, física, programação, etc. E é pra isso que serve uma escola de engenharia. E aí uma vez o cara com essas competências, ele vai construir suas tecnologias para mudar o mundo. Então eu venho dessa cultura, dessa filosofia, e na verdade eu acho que é assim que a gente deveria utilizar código, de maneira aberta, gratuita, livre, pra que aquilo esteja a serviço da espécie, não a gente a serviço do algoritmo, né? Mas infelizmente, assim, eu acho que eu devo estar deslocado nesse planeta tecnológico que habitamos. Mas ainda sou professor de um departamento de engenharia mecânica que opera numa faculdade de tecnologia e acredito que pelo menos os meus alunos devem ter a capacidade de escrever seus próprios códigos, de compartilhar seus códigos com seus coleguinhas e de saberem utilizar ferramentas que operam baseadas nesse princípio de código aberto. Eu me recuso a gastar dinheiro com licença num contexto acadêmico de uma universidade pública num país que é subdesenvolvido. Dito isso, dado esse manifesto, eu queria, então, apresentar um pouquinho do Simpsons pra vocês. Então aqui a gente tem uma página que é simpsons.com. Eu fiz essa página pra poder ter um local de divulgação do projeto pra as pessoas poderem ler sobre o projeto, o que é o Simpsons, alguns exemplos de fotos, aqui tem uma história da construção do Simpsons, fala um pouquinho sobre o contexto, pra que ele foi desenvolvido, tem algumas imagens de simulação, por que eu escolhi Fortran também, tem uma pequena discussão aqui, que na verdade é bem assim, mais uma nota de rodapé, uma curiosidade de como eu vejo a linguagem, isso é até uma questão meio polêmica, eu gravei um vídeo recentemente nesse canal aqui, falando sobre Fortran e Python, porque agora nas férias eu meio que aprendi a usar Python, e percebi que o Python é um negócio muito divertido também, muito simples de usar e muito poderoso, e que é importante a gente saber usar Python realmente, eu meio que me rendi ao Python, mas eu continuo sendo um cara de tradição Fortranzeira, que eu faço um pequeno textinho pra falar porquê, e tem aqui uma pequena irrelevância, que é quem sou eu, pra que as pessoas saibam quem está por trás desse desenvolvimento, dentro desse contexto do projeto. Aqui tem uma parte de galeria, que vai dar acesso a alguns exemplos, de animações, de problemas, sei lá, simulados com o Simpsons. Demora um pouquinho pra carregar aqui, porque eu tô puxando isso do meu drive, mas aqui um agregado de partículas esféricas sedimentando, embaixo o Reynolds, aqui no vídeo da direita, eu tenho, deixa eu pôr uma tela maior, deixa eu ver se consigo aumentar, aqui eu tenho uma vista superior de um processo de ruptura, de um agregado de partículas inicialmente esférico, que vai sedimentar, e eu tô com a câmera bem em cima filmando, esse agregado de partículas, no caso não magnéticas, mas esféricas, que estão dentro de uma estrutura inicialmente esférica, e vão sedimentar nesse plano aqui, da figura, e eu tô vendo como é que esse cara vai se quebrar, numa vista superior, então tem aqui um processo, deixa eu pôr no começo, então alguns exemplos assim, de algumas animações, que foram oriundas, de simulações executadas com o software, o que mais que a gente tem no site do projeto? Ah, outra coisa interessante, cada exemplo que tem aqui, tem exemplo 1, sedimentação no agregado esférico, no flúor do viscoso, e aqui embaixo tem um configuration file, from example 1, aqui é um arquivo de configuração, um arquivo .dat, que você pode baixar, arquivo de texto, e que ele vai ter a seguinte cara, só pra gente dar uma navegada aqui, no site, então esse aqui por exemplo, é um arquivo de configuração daquele exemplo 1, repare que aqui no site, eu tenho exemplo 1, exemplo 2, simulação de uma suspensão coloidal, aqui o movimento browniano, então é um negócio bem mais agitado, vocês vão ver aqui, então partículas no contexto de brownian motion, sei lá, aqui eu tenho um exemplo 3, formação de cadeias devido a um campo magnético permanente, e aí tem vários vídeos, embaixo tem configuration file from example 2, configuration file from example 3, está em inglês o site, tem alguns exemplos de simulações feitas com esse programa, e alguns exemplos de arquivos de configuração, que são esses arquivos .dat, que na verdade, consistem em um menu, no qual o usuário, uma vez de posse dos arquivos do código-fonte, ele vai preencher algumas perguntinhas muito simples, para poder configurar um conjunto de simulações, que vão ser executadas numa chamada, na hora que você for chamar o programa, que vai ser compilado ainda, eu vou explicar direitinho como é que você compila o programa, vou explicar a estrutura do código-fonte, isso vão ser várias aulas, hoje é mais para mostrar a ideia, na aula que vem eu vou ensinar como é que roda uma simulação, como é que a gente preenche esse arquivo direitinho, vou dar aqui alguns exemplos, mas só para vocês irem se familiarizando, com a forma com a qual eu decidi organizar as informações, referentes à divulgação desse código-fonte, eu fiz todo um esforço, sabe, para tentar deixar uma coisa muito organizada, os arquivos organizados, um manual, um tutorial também organizado, de como roda uma simulação, etc, para que as pessoas possam, de fato, aqueles que tiverem, sei lá, interesse, em usar esse programinha, para rodar as suas simulações, para estudar, sei lá, para brincar, para fazer uma animação, para estudar, ou às vezes algum problema que tenha a ver com essa física de partículas, interações de longo alcance, etc. Até gravei recentemente aqui no canal também, naquela playlist do curso de fúdios magnéticos, umas três aulas falando sobre aspectos, assim, associados à simulação microestrutural de fúdios magnéticos. Ali eu falo por que é importante estudar esse tipo de física, qual que é a aplicação desse tipo de física, como esse entendimento de propriedades, que são mais de partícula, de microestrutura, se relacionam com modelos contínuos, que vão olhar para esse fluido magnético, que tem partículas magnéticas na sua microestrutura, e como é que esse cara vai escoar. Então, um pouco mais da física e da matemática, por trás de algumas ideias e equações que estão implementadas no Simpsons, aquilo eu dou um overall nessas três aulas finais do curso de fúdios magnéticos. Como eu venho frisando aqui nesse vídeo em vários do canal. Esse canal, cara, ele é uma coisa maluca, assim, é um projeto megalomaníaco, experimental, né, doido, e, assim, a ideia é que os vídeos, eles se comuniquem uns com os outros. Então, assim, a minha ideia é colocar material aqui suficiente para que diferentes tipos de interesses de pessoas que estejam me assistindo possam ser atendidos por essas aulas que vão aparecendo em playlists diferentes e se conectam. A organização desse canal é uma organização que tem um modelo muito de curso acadêmico, então são playlists com cursos inteiros, mas tem muitos vídeos que se comunicam entre as playlists, assim, porque os assuntos se comunicam, né. Então, nesse modelo de gravação de conteúdo vinculado ao Simpsons, eu quero trazer uma dinâmica meio que, assim, minicurso, workshop, uma coisa muito mais prática, abrir terminal, mostrar site, simulação e tal. Não vai ser esse formato muito aula teórica. Eu acho que não vou nem usar lousa aqui, né. É uma coisa de divulgar realmente o programa, como é que se usa ele, etc. Mas, para aqueles alunos que tiverem interesse, talvez, de usar o Simpsons no seu mestrado, doutorado, para fazer um estudo que eu acho que cabe dentro daquele contexto do problema que você está mexendo, então é importante, assim, que você também entenda, né, esse equacionamento matemático, alguns detalhes por trás da formulação que leva à construção desse código. Mas aqui eu vou dar esse enfoque mais prático, tá. Então, tem um arquivo de configuração com perguntas e respostas, né. Tem muitas perguntas e respostas, porque com base nesse preenchimento, o programa internamente, ele vai customizar o que ele tem que fazer. O Simpsons tem uma coisa muito legal também. Ele pode tanto executar, por exemplo, uma simulação de, sei lá, 1.500 partículas sedimentando numa caixinha, na ação da gravidade, com, sei lá, interação magnética entre elas, ou não, enfim, como ele pode simular numa única execução do código, sem simulações paralelas, ao mesmo tempo, com configurações iniciais independentes, randômicas, para simular em contextos nos quais exista ali, por exemplo, esse movimento browniano operando sobre as partículas, esse movimento associado a essa interação das moléculas do líquido base na superfície dessas partículas simuladas, porque o Simpsons, ele simula tanto partículas nanométricas, quanto partículas também mais micrométricas. Então, o tamanho da partícula vai afetar a física a qual ela vai estar submetida. Tem uma pergunta aqui, por exemplo, que é Brownian motion. É para computar ou não Brownian motion? É um contexto browniano ou não? É um contexto em que eu vou ter que considerar essas flutuações ou não? Então, em contextos Brownianos, em que tem muito número randômico ali, para a gente é muito conveniente executar, às vezes, 50, 100, 150 simulações ao mesmo tempo, para ter, depois, um tratamento estatístico que a gente vai fazer em cima de cada partícula, de cada realização independente, de cada tempo de simulação. Então, ele trabalha com grandes quantidades de dados e com simulações, às vezes, muito, muito pesadas. Por isso também que eu escolhi o Fortran. Dependendo de como você preenche isso daqui, você pode gerar conjuntos de simulações que vão demorar semanas para serem executadas. Inclusive, essa questão de paralelização é um gargalo atual no desenvolvimento do Simpsons, que é uma coisa que, se outras pessoas pudessem entender como ele funciona, poderiam continuar desenvolvendo novas versões do Simpsons que rodem mais rápido, por exemplo. Isso seria uma coisa muito, muito legal, por exemplo. Então, a ideia também de divulgar esse código-fonte é quem sabe angariar futuros colaboradores no projeto que vão levar isso para frente, porque gostam de programação, de repente, enfim. Então, tem aqui um arquivo de configuração. Hoje, eu vou mais apresentar a ideia um pouco do projeto e aí, na próxima aula, a gente entra já mostrando como é que faz uma simulação, etc. O que mais você vai encontrar, assim, no Simpsons, no site? Tem uma parte importante que é download. Então, em download, você vai ter acesso para o repositório no GitHub. E aqui embaixo, algumas instruções de compilação. O Simpsons foi escrito em Fortran e foi escrito tudo em Linux. Eu não falei esse pequeno detalhe, mas eu nem sei se ele roda em Windows. É porque, para mim, é tão natural usar Linux que eu esqueço que tem gente que usa o Windows, cara, até hoje. Então, eu fico ainda um pouco perplexo de ver que tem pessoas que usam Windows num contexto acadêmico, científico. Para mim, é tão um mundo distante que eu esqueço. Mas, talvez, ele rode, sim, cara, em Windows. Agora, o lance é encontrar um compilador de Fortran que gere um arquivo executável no seu sistema operacional e que vai viabilizar que esse programa exista. Eu uso, desde sempre, desde o início do desenvolvimento do Simpsons, o compilador de Fortran da Intel, que é o Intel Fortran Compiler. O Intel Fortran Compiler, pode pensar em Intel Fortran Compiler Linux. Ele é gratuito para Linux. Tem que, talvez, ter uma licença acadêmica. Se você tiver um e-mail de universidade, você consegue usar tranquilamente. Talvez tenha outros caminhos, assim, para você poder... Cadê? Eu quero a página da Intel, velho. Eu estou usando esse navegador agora, que é o Brave. Às vezes, o bicho não acha, assim, páginas que eu quero achar. Mas, enfim, tem aqui, Intel Fortran Compiler. E aí, você, na página da Intel, vai ter, assim, um caminho das pedras para você poder baixar, né, uma versão dele que rode no Linux. Também tem para Windows também. Então, pesquise sobre isso. Eu desenvolvi todo o código e testei ele sempre usando o Intel Fortran Compiler. Então, aqui, tem algumas instruções de compilação. É, basicamente, pôr os arquivos do código-fonte em uma pasta. E naquela pasta ali, você abre um terminal Linux e escreve make duas vezes. Tem que escrever make duas vezes. Eu dou aqui uns bizuzinhos. Na primeira, ele dá uns warnings e cria alguns módulos. Na segunda, ele executa, ele compila e gera o executável. Então, tem algumas instruções de compilação aqui de como compilar. E tem um link para o repositório do GitHub. Se você clicar aqui nesse link, você vai para o meu GitHub. e tem aqui os arquivos do código-fonte. Aqui, entre os arquivos, são vários arquivos. Um chama o outro. Mas tem um arquivo interessante que é o manual. Eu pus o manual, que é um PDF, tanto no GitHub, para você poder baixar, quanto aqui no próprio site do projeto, nessa parte aqui, assim, de training. Essa parte de treinamento é uma coisa que está meio que under construction no site, mas que eu pretendo continuar alimentando para poder, de repente, inclusive, pegar esses próprios vídeos vinculados a esse mini curso de como usar o Simpsons para colocar aqui o link dessa playlist do YouTube também nessa página do projeto. Porque aí as pessoas chegam numa parte de treinamento, tem lá o manual, tem aqui um bizu do que significam esses configuration files que estão lá na gallery. E eu vou pôr também aqui ainda o link para esse mini curso do Simpsons. Mas tem o manual. O manual você pode baixar tanto no site do GitHub, no repositório, quanto nesse site do projeto. E é um manual, assim, tem 12 megas, é longo, assim. Eu escrevi esse manual pensando, assim, em tentar explicar a ideia do código. Tem 52 páginas. É um PDF, né, que explica um pouco, assim, o que é o Simpsons, por que Fortran. Dá uma geral sobre a estrutura de arquivos, o que cada arquivo representa. Tem aqui alguns detalhes a mais de algumas subrotinas específicas que têm algumas ideias físicas por trás, interações periódicas, geração de números randômicos, alguns conceitos, assim, que mexem em pedaços mais significativos do algoritmo central. Eu tentei dar uma detalhada aqui para que um desenvolvedor, com base nesse manual, pudesse criar a sua própria versão do código-fonte. Tem como rodar uma simulação, quais são os arquivos de output das simulações, como visualizar uma simulação, quais são as equações principais por trás, onde o cara pode encontrar informação, validação, galeria, coisas para melhorar, e aqui referências. Então, é um manualzinho geral, por exemplo, em subrotinas aqui, ele fala um pouco, aqui, ó, a inteligência do código está feita nesse módulo. Aqui é onde os cálculos pesados são realmente executados. Eu escrevi em inglês para que outras pessoas também do mundo pudessem ter, sei lá, acessar esse programa e modificar ele. Tem muita galera, assim, russa, alemã, que trabalha com simulação de microestrutura, de ferrofluidos, né? Então, às vezes, outros grupos pudessem pegar esse código e também usar para fazer o que quiser também, tá? Então, está aqui um bom manual, tem, assim, figurinhas, tem algumas equações que aparecem, e é uma coisa muito, assim, eu falando, tentando explicar, eu acho que está bem didático, assim, então tem um bom manual também em PDF do Simpsons. E que mais? E aqui está, até a parte de contato, assim, para que pessoas que queiram também colaborar junto comigo nesse processo de desenvolvimento do Simpsons possam entrar em contato e a gente possa formar uma pequena comunidade aí de desenvolvedores, entusiastas, etc. Porque esse é um projetinho que é muito especial para mim, sabe? E eu queria que outras pessoas pudessem pegar esse código e levassem ele adiante depois que eu for embora desse planeta, assim. Mas isso não depende da minha vontade, depende do mundo que eu habito, pode ser apenas um sonho louco, mas me cabe, assim, por uma obrigação moral para com aquilo que eu acredito gastar a minha energia enquanto encarnado divulgando as minhas ideias, assim. E uma delas é esse projeto, o Simpsons. Bom, galera, por hoje eu vou ficar por aqui. Hoje é uma apresentação do projeto. Se você se interessou por esse assunto, quer aprender a rodar essas simulações, o que eu recomendo? que você já tente instalar ali o Intel Fortran Compiler para Linux. Se você tiver o compilador de Fortran da Intel num sistema Linux, num Ubuntu, numa distribuição simples, você vai conseguir acompanhar muito bem esse curso e eu vou ensinar como instalar outros programinhas também em Linux, também gratuitos e abertos para a gente fazer, por exemplo, animação de simulação, gravar vídeo, mostrar as partículas interagindo. Vou entrar em detalhes, assim, de como é que funciona essa estrutura de arquivos de saída do código, o que ele faz. Enfim, vou mostrar aqui um monte de exemplos e a ideia é que ao final desse minicurso você consiga pegar esse programa e consiga rodar as suas simulações para brincar ou mesmo para você poder também estar um pouco mais familiarizado com esse ambiente de simulação computacional. eu estou também agora vou dar um minicurso, inclusive, no dia 5 de fevereiro que vai ser vinculado à Escola de Verão da Matemática aqui da UNB. É uma tradição cultural os institutos e departamentos de matemática das universidades brasileiras organizarem um evento de uma escola de verão. Isso é uma prática bem comum na matemática, sabe? e esse evento essa escola de verão cada universidade tem o seu formato o seu modelo mas aqui na UNB isso incorpora dois cursos de formação mesmo em assuntos da álgebra análise da matemática lá e tem uma semana específica desse verão que dura mais do que uma semana evidentemente que tem um workshop de verão e nesse workshop tem plenários tem sessões temáticas trabalhos sendo apresentados e esse ano também tem uns mini cursos e eu vou dar um mini curso de Open Forum do dia 5 ao dia 9 de fevereiro que inclusive vai ter possibilidade de participação em modo remoto das pessoas então quem quiser também participar desse mini curso de Open Forum já aproveitando essa deixa fala comigo aqui me pede o link eu compartilho aqui no canal na parte de postagem posso pôr o link lá tem que fazer uma inscrição que para quem vai estar em modo remoto é gratuito é mais para preencher um Google Forms lá para ter acesso às aulas que vão ser ministradas dentro desse contexto de Open Forum que também é uma outra ideia interessante um outro código fantástico maravilhoso de simulação dentro desse contexto de software livre para simular escoamentos uma coisa fantástica poderosíssima então se você também está entrando agora nesse universo da simulação computacional ou já conhece e quer ficar um pouco mais nesse contexto esse curso de Open Forum vai ser muito legal para você e esse do Simpsons também mas para ter um bom proveito mesmo desse curso eu recomendo que instale direitinho o Interfortran Compiler para Linux e uma vez instalado e você vai conseguir compilar o código rodar a simulação vai ser bem legal então até a próxima aula do canal deixa aqui um comentário se você achou interessante essa ideia desse curso se esse tipo de conteúdo faz sentido para você se te empolga se te anima e bora brincar de Fortran e simulação de partícula porque isso aqui é uma coisa muito maravilhosa muito linda e é isso então um abraço e até o próximo vídeo do canal do Ciência e brisa do canal do Ciência e o próximo vídeo